Vem comigo fazer uma maquiagem usando o Bepit Cacau. Começo aplicando na minha pele o Fine Glow pra hidratação. Aplico juntos o Marmelade Marshmallow com o Caramel. Eles performam muito bem e ajudam a camuflar minha olheira. Aplico a minha base e já venho fazendo contorno com o Bepit Cacau 60%. Ele esfuma muito bem e fica lindo na pele. Aplico como blush o Bepit Cacau 40%. Ele tem um fundo rosê, fica incrível. Pra selar abaixo dos olhos Light Up e o restante do rosto Ser Up. Que fica maravilhoso e matifica toda a minha pele. Pra tirar todo esse aspecto de pó, o Fix Care pra finalizar. Fazendo o primeiro tom de sombra do meu esfumado, eu aplico o Bepit Cacau 60%. Pra intensificar a cor e fazer um degradê, eu aplico o Bepit Cacau 80%. E no canto externo, Bepit Cacau 100%. Fazendo um leve alongado, ele permite a construção de camadas. Aplico também dentro da linha d'água. Venho selando toda a minha pálpebra com a sombra em pó. Bepit Cacau performa muito bem e ele não permite que a minha sombra abra. Então ele fica bem uniforme. Nos lábios eu vou aplicar como contorno Bepit Cacau 60%. E no centro dos lábios Bepit Cacau 40%. Após isso eu apliquei esse despostiço, o delineador e esse foi o nosso resultado final. Bepit Cacau com certeza é um produto que não vai mais sair da minha bancada.